A Seleção Brasileira, na verdade, é muito amarga. Tem a conspiração que a Nike vendeu, enfim, aquelas histórias. Porque a gente não tem aqueles craques que você olha e fala cara, decide uma Copa do Mundo. Não temos. É humilhante para o futebol brasileiro, para a Seleção Brasileira e para a história da Seleção Brasileira. Você sabe o verdadeiro motivo da crise da Seleção Brasileira? A culpa é da cidade. E que nem dá vontade do torcedor assistir Seleção Brasileira. Se você vergonha, você não merece sair! A Seleção Brasileira perdeu em casa pela primeira vez na história, justamente contra a Argentina. Isso porque já vinha de derrota contra o Uruguai e um empate ridículo contra a Venezuela. Tudo isso apresentando um futebol completamente pobre e com uma cara que não parece em nada com os times do Fernando Diniz. Consequentemente, o técnico começou a receber toda a culpa. Desde a convocação até a escalação e o jeito de jogar em campo, Diniz está sendo criticado. Com muita gente pedindo a demissão o quanto antes. Mas afinal, será que demitir o Fernando Diniz é a solução? Será que o Diniz não está aguentando a pressão de ser o Július do futebol brasileiro, tendo dois empregos? Ou será que o buraco é mais embaixo? Nesse vídeo nós vamos entender por que a Seleção Brasileira nunca vai ser hexacampeã e por que a culpa não é só do Diniz. O ano é 1996, a Seleção atual campeã do mundo e Ricardo Teixeira, o então presidente da CBF, firmou um acordo histórico com a Nike no valor de 160 milhões de dólares e duração de 10 anos. É importante frisar que naquela época, em 96, a Nike não era tão gigante quanto é hoje em dia. Ela estava tentando se firmar ainda nesse cenário do futebol. Justamente por isso buscava um acordo desse tamanho com uma instituição de peso como a Seleção Brasileira. Esse contrato de patrocínio veio cheio de cláusulas polêmicas, mas a principal delas era a que dava direito à Nike de organizar os jogos amistosos da Seleção Brasileira, escolhendo local e adversário. Além disso, a Nike tem direito de escolher oito dos onze titulares que jogam esses amistosos. Dois anos depois, na final da Copa do Mundo de 98, vem a primeira grande polêmica dessa parceria. Horas antes da grande final entre Brasil e França, Ronaldo Fenômeno sofreu uma convulsão e depois de alguns exames, os médicos cortaram o Ronaldo do jogo. Está funcionando. Está funcionando com a língua rolando. O clima era de tensão total. Ronaldinho está morrendo, Ronaldinho. Cadê o doutor? Meu Deus. Que rapaz, Ronaldinho o quê? Os jogadores e a comissão técnica chegaram até a cogitar que o pior podia estar acontecendo com o fenômeno. E o Edmundo saiu gritando, né? Ronaldo está funcionando mal. No mundo todo, surpresa. A escalação da Seleção Brasileira foi divulgada e no ataque ao lado do Bebeto, não estava o Ronaldo, estava o Edmundo. Vai ter Bebeto com a número 20. E aqui está. Vai ter Edmundo com a número 21. Ronaldinho está fora. O Zagallo chorando. Vamos dedicar esse título para ele. Porém, minutos antes do jogo, uma mudança de última hora. Cara, abre a porta do vestiário, vem o Ronaldo. E aí, pessoal, vambora, vamos jogar já. Com outro ânimo. Além de escalado como titular, o Ronaldo não foi tirado de campo em momento algum pelo técnico Zagallo. Mesmo tendo feito uma exibição completamente apagada, o Ronaldo ficou os 90 minutos em campo. Essa atitude, é claro, começou a levantar questionamentos e teorias de que a Nike não permitiu que no maior torneio do mundo, o jogo mais importante do futebol, o seu principal garoto propaganda, concorrente à bola de ouro, atual campeão do mundo, não jogasse naquela partida. Após o apito final, a imagem que fica grudada na mente do mundo é de um Ronaldo Fenômeno, triste pela derrota e pelo vice-campeonato, com a sua medalha de prata. Quer dizer, a sua chuteira da Nike, penduradas no pescoço. No ano de 2000, foi aberta até uma CPI para investigar o contrato da CBF com a Nike. Inclusive, até o próprio Ronaldo Fenômeno foi chamado para depor nessa CPI. Mas, como tudo nesse país aqui, a CPI demorou muito tempo, foi perdendo força e não chegou a nenhuma conclusão sobre o caso. Porém, em 2015, quem entrou na jogada foi o FBI. A Polícia Federal Americana abriu uma investigação chamada FIFA Gate. Essa operação resultou na prisão dos ex-presidentes da CBF, Ricardo Teixeira, Marco Polo Deonero e José Maria Marim. Além de presos, os três ainda foram banidos do futebol para sempre. Só o fato do cara que negociou todo esse acordo com a Nike ter sido banido do futebol e preso por corrupção. Deixa bem claro que o poder que a Nike tem na seleção brasileira é muito mais do que uma simples teoria da conspiração. Mas como que isso afeta a atual seleção brasileira e o nosso futuro? Após o Penta, em 2002, começou o declínio da nossa seleção. Na Copa de 2006, o técnico era o Parreira. E apesar do favoritismo e de grandes craques à disposição, como o Quadrado Mágico, o futebol que o Brasil demonstrou na Copa foi totalmente decepcionante. E a eliminação veio mais uma vez pela França, num jogo completamente apático de uma seleção que era temida no mundo inteiro. Já em 2010, o ciclo foi comandado pelo Dunga, um técnico que simplesmente não tinha experiência nenhuma. Ele não era técnico, nunca tinha treinado nenhum clube e nenhuma seleção. Resultado, mais uma eliminação. 2014, acho que eu não preciso ficar falando muito, né? O que aconteceu. 2018, eliminação pra Bélgica. 2022, faltavam apenas 4 minutos. Mas onde eu quero chegar com essa lista de sofrimento aí? Eu só quero fazer você chorar? Para, não, não é isso. Enxuga essa lágrima aí que eu tenho um ponto. Foram 5 ciclos de Copa do Mundo. E se a gente contar o Mano Menezes, que treinou o ciclo de 2010, mas não chegou a treinar na Copa, foram 5 técnicos diferentes. O que não foi diferente foram os resultados que eles obtiveram. Todos eliminados com futebol questionável e decisões muito questionáveis. Mas, afinal, qual que é o papel de um técnico na seleção brasileira? Obviamente, você vai pensar, né? Observar os jogadores brasileiros pelo mundo, desenvolver um planejamento, criar uma estrutura de jogo, analisar os dados coletados e convocar os melhores nomes possíveis, encaixando esses jogadores no planejamento que foi feito. Mas, meu amigo, a gente tá falando da CBF. Será que um técnico contratado pela CBF pode, de fato, fazer tudo isso? Porque a gente sabe que a Nike tem direito de convocar e escalar boa parte do time. E também tem o direito de organizar os jogos amistosos. E fora a Nike, existe ainda acordos com clubes e empresários de jogadores para que a seleção convoque e escale determinados jogadores que eles querem valorizar o passe. Como profissional, eu sei que houve convocações com interesses de venda. Afinal, quando um clube ou empresário quer vender um jogador para ganhar ali a porcentagem, né? Uma convocação para a seleção brasileira pode dar mais visibilidade e valorizar o passe desse jogador. Fazendo assim com que o seu empresário, o seu clube e qualquer outra pessoa que esteja envolvida nessa negociação ganhe mais dinheiro. Então, já que o técnico não tem autonomia na convocação e nem na escalação do time titular, sobra, então, organizar a preparação da seleção com os amistosos, certo? Errado! Porque como quem escolhe o local e o adversário dos amistosos da seleção, essa escolha deixa de ser esportiva e passa a ser comercial. A verdade é que a Nike não está nem aí se o adversário do Brasil no amistoso é fraco ou forte. Se o adversário vai ou não ajudar a seleção brasileira numa preparação para a Copa do Mundo. Pois para a Nike, a única coisa que importa é a fatia de mercado que eles vão atingir com aquela partida. Por exemplo, se a Nike tem a intenção de entrar no mercado árabe, faz sentido para a Nike organizar um amistoso, por exemplo, contra o Catar no Catar. Então, a data que poderia ser utilizada para enfrentar um time forte, uma seleção forte, para preparar a seleção brasileira para grandes desafios, passa a ser usada para a expansão mercadológica do patrocinador da seleção. Então, a gente sabe que o técnico não tem autonomia para convocar, não tem autonomia para escalar, não tem autonomia para preparar os amistosos. O que resta, então, para o técnico da seleção brasileira fazer? Trabalhar com o que tem. Resta ele trabalhar com o que está dentro das possibilidades dele, né? E também tirar o máximo de proveito que ele conseguir da situação. Se é que você me entende. Em 2001, uma convocação para a Copa das Confederações chamou muita atenção. O presidente do esporte, Luciano Bivar, está defondo durante a tarde de hoje por conta da declaração que deu dizendo que pagou um lobista para colocar o meia Leomar na seleção brasileira em 2001. Leomar, um meio campista do esporte que nunca jogou um futebol que justificasse qualquer coisa próxima a uma convocação para a seleção brasileira. No entanto, mesmo assim, ele foi convocado. O técnico em 2001 era Emerson Leão. E por que ele aceitaria um cara aleatório, sem qualidade suficiente, como o Leomar fosse convocado e jogasse no time dele? Essa aí eu deixo para que você tire as suas próprias conclusões. A suposta estratégia parece ter dado certo, já que alguns meses depois o jogador foi negociado e transferido para o Shonbuk Hyundai da Coreia do Sul. Ao longo dos anos, a gente teve diversas convocações questionáveis de vários técnicos diferentes. O que dizer das convocações do atacante Afonso no ciclo comandado pelo Dunga? O quê? Você não conhece o Afonso? Pois é, cara. Ninguém conhecia o Afonso também. Mas o Dunga, de alguma forma, conhecia o atacante de um time de segundo escalão do campeonato holandês. E analisando mais a fundo, a gente pode encontrar inúmeras convocações duvidosas, inclusive nos dias de hoje. Você pode até não saber explicar exatamente como funciona, mas todo mundo sabe reconhecer um time do Fernando Diniz quando vê jogando. Isso é indiscutível. O Diniz criou um estilo muito único, com um futebol bonito e bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Inclusive tendo reconhecimento fora do Brasil, com apreciadores de futebol do mundo todo comentando sobre o famoso Dinizismo. O Fernando Diniz tem poucos títulos na carreira, mas ao mesmo tempo ele não tem muito tempo treinando times grandes, não. Seu primeiro grande clube brasileiro foi o Fluminense em 2019. Isso foi só há cinco anos atrás. Nesse período, até ele voltar para o Fluminense e realizar o grande trabalho da vida dele, ganhando a Libertadores, o Diniz passou pelo Santos, pelo São Paulo e pelo Vasco. Não ficando muito tempo em cada equipe. E muita gente diz que o sistema do Diniz é complexo e precisa de tempo para começar a funcionar. Mas a verdade é que quando o Diniz assume um time, você já consegue ver o estilo de jogo único dele em no máximo de dois a quatro jogos. Isso eu posso falar com propriedade, porque eu vi acontecer no meu Tricas, que inclusive por alguns meses em 2020 jogou o futebol mais bonito do Brasil. Porém na seleção, já são seis jogos e a quantidade de Dinizismo é zero. Os resultados ruins pressionam. Mas como pode um trabalho tão bom no Fluminense e ao mesmo tempo resultados tão ruins na seleção? E até é engraçado porque os times que tem o mesmo técnico jogam completamente diferentes. O que pode causar essa diferença? Antes de conseguir chegar numa resposta, a gente precisa analisar tudo o que envolve a contratação do Fernando Diniz, que é mais uma para a enorme lista de polêmicas da CBF. Diniz, técnico do Fluminense e ao mesmo tempo da seleção. Mas só por um ano e meio, porque em julho de 2024 vem o Carlo Ancelotti. Ou será que não? O Ancelotti já foi questionado várias e várias vezes sobre a seleção brasileira. e negou qualquer acordo em todas as oportunidades que ele teve. Mesmo tendo sido garantido pelo presidente Edinaldo Rodrigues. Tudo está bastante claro. Eu sigo aqui até que o Real Madrid... Agora, você acha mesmo que já tendo um acordo com o presidente Edinaldo Rodrigues, ele ia negar em público? Depois de já esperar um ano pelo Carleto, as notícias que vêm de Madrid são de que Ancelotti e o Real estão acertando uma renovação de contrato. Tornando assim impossível a vinda dele caso realmente o contrato seja assinado. Além de toda essa confusão, a CBF mostra um desconhecimento futebolístico que é assustador. Com o Edinaldo Rodrigues afirmando que o estilo de jogo do Fernando Diniz e do Carlo Ancelotti são praticamente o mesmo. Com tudo isso, o Diniz já chega num ambiente conturbado, sem autonomia para convocar, sem autonomia para escalar, sem tempo para treinar. E assistir o Fernando Diniz na beira do campo dos jogos da Seleção Brasileira é até curioso. Um treinador que é conhecido por fortes cobranças, que joga bronca para todo mundo ouvir o Brasil inteiro em rede nacional. Tá muito relaxado. Um altíssimo nível de exigência, mas que na Seleção parece um cara apático, que apenas assiste o desastre acontecendo calado. É como se fosse outra pessoa. Isso quer dizer que o Diniz não tem culpa longe disso. O Diniz, como de costume nos técnicos da Seleção Brasileira, tem convocações completamente injustificáveis. Porque o que justifica a convocação de Matheus Cunha, que na temporada tem apenas três gols, sendo centroavante? Nas últimas convocações do Fernando Diniz, sete jogadores são agenciados pelo empresário do próprio Diniz. Entre eles, acertou, Matheus Cunha. E o que justifica as últimas convocações do Richarlison, o dono da camisa 9, goleador, que simplesmente não faz gols? Bom, o Richarlison tem contrato de patrocínio com qual empresa de material esportivo? Deixa eu pensar aqui. Isso mesmo se acertou, cara. Com a Nike. Ou seja, o Fernando Diniz não tem culpa do circo que a CBF é. Ele não tem culpa de não poder convocar, de não poder escalar, de não poder preparar amistoso, mas ele tem muita culpa, sim, em aceitar essa circunstância. O Diniz não é ruim e muito menos vítima. Eu sei que essa é uma afirmação audaciosa, mas é de verdade o que eu acredito. A seleção brasileira não é um time de futebol. É um balcão de negócios. O propósito da seleção como instituição não é mais vencer. Não é mais ser uma referência esportiva. O propósito da seleção é encher o bolso daqueles que estão no comando. Eu sei que você deve estar se questionando agora, mas se isso acontece desde 98, como é que a seleção foi campeã em 2002? Bom, isso não é tão complicado assim de responder. Em 2002, a gente tinha todos os principais craques do mundo à disposição. Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Roberto Carlos. No gol, era simplesmente Marcão Rogério Senidida, Kaká no começo da carreira e além de tudo isso, a gente ainda teve o luxo de deixar simplesmente o Romário de fora da convocação. E sob o comando do Felipão, que é conhecido pelo estilo paisão de ser, o clima no vestiário era de festa, pagode e com essa lista de craques em campo era realmente muito difícil bater de frente com o Brasil. Hoje em dia, o nosso único craque, nível gênio mesmo, tá quase aposentado aos 30 anos de idade, se envolvendo em polêmica atrás de polêmica, dando notícia sempre fora do campo. E mesmo fora de forma há um bom tempo e com desempenho abaixo do que a gente se acostumou a ver, o Neymar nunca deixa de ser o dono do time na seleção. Fora o Neymar, a gente simplesmente não tem craque. O que antes era comum você olhava para toda a posição tinha um praticamente? Agora, é raro. E o futebol evoluiu muito de 2002 para cá. Em 2006 mesmo, a nossa seleção já sentiu o peso de parar no tempo, achando que apenas com craques como o quadrado mágico iriam garantir o título. E a gente sabe como isso terminou. Hoje em dia, não basta só ter craques, precisa de planejamento e a gente não tem nenhum dos dois. Eu sei, é difícil de aceitar. A gente fica com a cabeça a milhão tentando imaginar infinitas possibilidades. Por exemplo, comigo, a primeira coisa que eu penso para tentar refutar essa minha própria tese são os talentos do futuro. A safra de jogadores que está saindo esse ano aqui no Brasileirão 2023 e em outras competições é excelente. É só uma pena que todos esses talentos que estão surgindo são holandeses, né? O que eu quero dizer na realidade é que a molecada que se destaca simplesmente não é chamada para a seleção. A zaga brasileira, por exemplo, sofreu com falhas do Marquinhos nos últimos tempos e isso não quer dizer que o Marquinhos seja ruim, mas quer dizer sim que a gente precisa renovar. O Beraldo, por exemplo, é campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo com apresentações impecáveis e zero convocações. O Murilo, que jogou a Copa do Brasil pelo Corinthians também, hoje parece um veterano na Premier League, um talento inegável que já está maduro para ser usado agora, só que ele também coleciona um total de zero convocações. E o que dizer do Marcos Leonardo, um dos melhores jogadores e artilheiros do Brasileirão 2023, também zero chances. Vitor Roque, Hendrick, foi agora, mas poucas chances, Paulinho do Galo, John Kennedy decidindo o Libertadores, o Germán Cana não é chamado. Tá, calma, eu sei, foi uma piada, o Germán Cana, eu sei que ele não é convocado porque o Fernando Diniz não quer prejudicar o Fluminense. Piada! A lista de excelentes nomes para uma renovação é longa e tem muito talento, mas apesar de terem o talento e a disposição, sabe o que essa longa lista de jogadores não tem? Patrocínio da Nike e o empresário com as conexões certas nesse momento. E a crise não é só na seleção masculina principal não. A crise é realmente institucional. A seleção brasileira feminina nunca teve tanta estrutura como tem hoje em dia e ainda assim coleciona fracasso, como ser eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo empatando com a Jamaica, um time que teve que fazer vaquinha para jogar a Copa. CBF é uma instituição doente, problemática e que não vê nenhum sinal de melhora. Agora mesmo, Ricardo Teixeira e Marco Polo Deonero estão entrando na justiça para derrubar o atual presidente Edinaldo Rodrigues. O mesmo Edinaldo que esse ano fez um adiantamento de verbas futuras para quatro times da Série B do Brasileirão. Atlético Goianiense, Criciúma, Juventude e Vitória. Desses quatro times, três conseguiram acesso para a Série A. E curiosamente, Edinaldo Rodrigues é torcedor do Vitória. Com todos esses casos, o futebol brasileiro sofre as consequências da falta de um planejamento para desenvolvimento esportivo. Dependendo assim apenas da sorte de, quem sabe, no futuro, surge uma nova safra de grandes craques inquestionáveis no mundo, como de 94 até 2006. E caso não aconteça, a seleção brasileira nunca será a ex-campeã do mundo. E aí E aí